Platinum ao Rush Platinovski, faz muito tempo que eu não posto um videozinho de Rush pra vocês aí né tropa Mas e agora que estamos novamente, um novo videozinho de Rush pra vocês aí então galera Provavelmente amanhã na parte da manhã galera, eu posto outro video já pra vocês, tá bom Sei que você ficou esperando o video hoje de manhã né Platinovski, mas infelizmente não deu certo galera Não consegui postar o video pra vocês tá, ontem vocês viram galera o video que eu postei pra vocês mostrando o rosto né Contando um pouco da minha história pra vocês, que eu tava com o olho vermelho né galera Porque eu já tava dois dias já sem dormir né tropa, então eu precisava dormir um pouquinho né Platinovski E quando eu fechei o olho né bem, acabei capotando né tropa, fui acordar hoje e era bem na parte da tarde já Bom o Rush aqui deu uma modificada bastante né, deu bastante atualização né, fiquei um bom tempo sem jogar ele Nem sabia se dava pra entrar jogar ainda, não sei como é que funciona esse Rush direito né Mas tem bastante coisa diferente galera, tem um evento que tá tendo aqui agora no servidor que é do negócio de Halloween tropa E falando em atualização galera, teve também o Oxide Survival né tropa, teve uma nova atualização também do Oxide Survival E também tá tendo um evento lá de Halloween né tropa, o Oxide Survival é literalmente uma cópia aí, mobile do Rush né tropa O Oxide Survival é um jogo que ainda tá em desenvolvimento né galera, falta colocar ainda as salas de cartão Se eu não me engano agora nessa atualização foi colocado o zumbi né tropa Então agora vai dar uma emoçãozinha a mais pra poder jogar né, problema do Oxide é a infestação de hack né tropa Mas eu acho que eles não tão nem focado em tirar hack agora galera, porque tem muita coisa ainda pra poder arrumar no jogo né, colocar no jogo Tem vários outros animais ainda que eles tem que colocar, carro e helicóptero já colocaram também O Helicóptero falando isso é igual o do Rush né tropa, uma coisa bem legal né, bem divertida de você jogar Bom, eu vim aqui na Trade Zone galera, triturar as coisas, acabei de iniciar o servidor aqui tá Ó, triturei todas as coisas, consegui pegar bastante peça já também Lembrando que eu tenho que fazer a mesa nível 3 tropa, só que aproveitar que eu tô aqui na Trade Zone, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada no mapa galera, ver se tem alguém vendendo mesa 3 né Eu tô no servidor oficial galera, é padrão tá, daqueles 14 dias Na verdade aqui é 30 dias né, mas é um servidor padrão tá, o farm aqui é padrão tá galera, então é bem difícil o farm Eu prefiro jogar esse tipo de servidor né tropa, porque pra jogar solo, fazer uma base grande, não adianta né E aí se fazer uma base pequena, o cara não vai querer gastar loot né tropa, até porque é um servidor padrão Então demora um pouquinho pra você conseguir o loot Bom, tem aí bastante arma aqui que os caras tá vendendo ó, essa base aqui deve ser bem grandinha né tropa Ó, seringa, seringa eu vou ter que comprar Ah, tá sem estoque, não dá pra comprar Ó, vou ter que comprar essa capacete aqui né, essa máscara, esse peitoral também vou ter que comprar Ó, o bazooka o cara tá vendendo Ô, Thompson, também tá sem estoque O bazooka não compensa não galera, faz muito barulho na hora do raid ali, ainda mais pra quem joga solo, é complicado Ó, vou comprar um rasmat já logo Depois eu vou fazer... Ah, se eu não me engano eu vi na atualização agora também galera, na sala roxa né, que não tinha nada, era só você entrar lá, colocar o cartão roxo e fazer o cartão lá de boa, agora tem zumbi que também lá dentro óbvio, zumbi não né, tem uns guardinho que fica lá dentro óbvio, então pra quem joga solo agora ficou pior ainda né, cada dia é pior Bom, escolhi fazer minha base aqui galera, nesse local, porque fica entre a sala onde eu faço o aeroporto, é no caso onde eu faço a sala roxa Aeroporto faço a sala azul né tropa, aí eu pego o cartão roxo e o cartão roxo eu faço aqui também do lado né Então eu sempre escolho um servidor tropa, que dê pra mim fazer uma base entre essas duas salas de cartão tá, no caso o aeroporto e essa outra sala de cartão onde tem o tanque de guerra que eu faço sempre o cartão roxo, então eu faço sempre o cartão azul ali, pego o cartão roxo dentro do aeroporto, na sala azul e ao mesmo tempo do lado esquerdo da minha base, aí no lado direito eu vou fazer o cartão roxo né galera Eu sempre vou usar esse modelinho de base aqui né tropa, que é a base cofre né, essa baseinha que eu aprendi a fazer lá na, é no canal do último sobrevivente tá galera Eu posto uns vídeos de base lá muito top galera, principalmente pra quem joga solo né Bom, vamos formar a peça agora, formar a pedra também Ó, tem um supermercado aqui do ladinho também galera, vamos formar umas peças ali, triturar as coisas Tem que ver que tipo que é esse mercado aqui né, esse local que eu tô na verdade fazendo a base Mas eu acho que é nível 3 galera, as coisas daqui Bora, vamos ver se tem caixa aqui né tropa, bastante caixa Ó, tem mais uma caixa de suprimento aqui Vou triturar tudo as coisas galera, e nisso que o servidor não tem pra que eu ficar guardando as coisas É a mesma coisa do last slant tá tropa, não tem pra que eu ficar guardando as coisas no começo do servidor ali É, por exemplo, ficar guardando mola pra fazer arma Como que eu vou fazer arma se eu nem arma tem né tropa, então eu não vou ficar guardando mola, vou triturar tudo bem Ó, aqui também já tem um cartãozinho roxo, opa, pente aumentado Mais 25, ah de arma pequena né galera É bom pra usar na Thompson né, mas se eu não me engano ela aumenta 5 só de vida, então nem compensa aprender isso daí não Opa, resistorzinho já também ó, já temos uma flecha, um arco né na verdade Só que esse arco aqui não presta não viu platina É uma porcaria esse arco aí galera Ele é bom pra você atirar de longe se o cara não estiver ativendo né Negócio se o cara ativer esquece galera Até que ele arma, coloca a flecha ali no arco já era, você já morreu umas 3 vezes Beleza Bom, deixa eu voltar pra base agora, vamos formar um pouquinho de pedra também né tropa Já upar logo aquela base As pedrinhas aqui também, formar ferro também né galera, colocar uma forja pra queimar Já colocar ferro também pra queimar né Já upar a base pra ferro também Fica aprender o mais rápido possível aí né galera, a C4, roupa de ferro Roupa nem tanto também né, não compensa muito você aprender roupa aqui também no rush Porque não faz diferença galera, se você tiver de roupa ou sem roupa Você vai morrer fácil do mesmo jeito Aqui não tem negócio de, oxi Ó a múmia veio atrás de mim aqui galera E faz tempo que ela tá atrás de mim aqui já galera Eu acho que ela vai até na base atrás de mim ó Meu Deus do céu Vai, entra pra dentro, vai, acelera vai Fechou bro Já era Tá atindo Vou guardar as coisas que tem aqui galera As pedras eu vou pegar de volta né, que eu vou upar a base já Não dá pra deixar de madeira, o cara vem aqui com o bastão, o cara raida né Ó, já vamos começar a upar por dentro aqui mesmo Aqui no rush não precisa você upar pra pedra, pra depois pra ferro galera Se você tiver ferro na mochila, você já pode upar direto pra ferro né Não precisa upar pra pedra, depois ferro, depois steel Enfim, você já pode upar direto pro material que você quiser tá Aqui já upei já Falta aqui Aqui também Pronto, acho que é só isso Ó, esse é o eventozinho que tá tendo ó Doce ou travessura Platin Me dá doce ou sua base vai ter uma travessura Platinowski É isso aí bem Então galera, eu tô farmando peça aqui na rua Eu acabei vendo um drop aqui ó Aqui ó E esse harddropzinho aqui galera, tem um tempo que ele tava aqui né Eu fui lá na base, guardei meu loot e agora eu tô voltando aqui galera Vou tentar pegar esse drop Vou abrir ele né, vou ficar aqui esperando Se eu morrer eu vou perder meu arco só e Picareta e machado Não vou perder nada de loot bom né E ó, o drop tá abrindo já Até agora ninguém chegou galera O problema é que agora nesses últimos segundinhos né É a hora que sempre aparece alguém né tropa E aí você fica rezando, não vem ninguém Opa, ó Já conseguimos uma MP5 Rock de alta Mas rock de alta eu não vou usar não Se eu era capaz de até jogar fora depois Não compensa galera, pra quem joga solo raidade de bazuca Porque é muito barulho tropa Faz muito barulho Sempre tem alguém online Beleza, vamos guardar logo esse lootzinho aqui né tropa E vamos começar a farmar a sufura agora galera Vou comprar aquela mesa 3 lá As forças sempre desligando Pronto, guardar esse lootzinho Pra você que não é inscrito no canal também Pra já se inscreve tá Deixa o seu like aí bem O baúzinho eu sempre deixo tudo separar galera Um baú só pra peça Um baú só pra bomba Um baú só pra roupa Outro baú só pra arma Eu não deixo nada do loot separado tá Até porque como eu falei pra vocês né Eu tenho um toquezinho né Pra tirar as coisas organizadas né bem Isso não é legal não tropa É uma coisa que atrapalha bastante tá Bom galera, já farmei praticamente aqui Os 3k de sufura Falta só uma pedra aqui agora Já tô até farmando aqui perto da tradezone Que é onde eu vou comprar o A mesa 3 né Na verdade não é aqui que eu vou comprar né galera Eu vou comprar lá na base do cara Só que daí eu mando o drone lá O drone vai lá e busca e traz pra mim Cadê, cadê Vou comprar outro rasmat já também Mesa 3 não Aqui também não Precisa comprar a seringa também Só que essa seringa ali tá sem estoque O cara não tem mais um estoque Aqui ó, mesa 3 boa E pelo jeito ela tá novinha Pronto Ó, tem que tá vendendo cartão roxo e cartão verde também Quer dizer, cartão roxo e azul Tá vendendo pedra, comprar ferro também Pra chegar já a base O que mais tem aqui Aqui não tem mais nada Vou ter que comprar esse ali depois ó Cadê, o drone foi buscar Esperar um pouquinho agora o drone chegar galera Beleza, o drone já trouxe minhas coisas ó Comprei também o negocinho de fazer a O cofre lá né galera Chegar e colocar já na base Comprei logo 3 Dei 2 eu já vou usar E o outro eu deixo pra prender né Vou voltar pra base então Vou chegar já arrumar logo esse cofre lá da base Já vamos começar Colocar a bancada 3 também Começar a prender a fórmula Começar a prender bomba né Aí no próximo vídeo já começamos a raidar né Bem Olha o raidzinho Late Ó, parece que tem um avião passando aqui Vou buscar outro drop Boa, cadê, cadê, cadê Aqui ó E agora onde foi que ele jogou Será que ele já jogou o drop Ou vai jogar ainda Eu tô com o binóculozinho aqui Vamos usar né Cadê Não, não tá aqui ainda Eu acho que ele não jogou ainda não galera Ali ó Jogou agora ó Boa Vamos buscar Espera que ninguém vá lá né Cadê o avião Olha lá ó Nossa, tá longe hein E esse binóculo tá legalzinho galera Olha, dá pra ver o aviãozinho de perto Ele tá longe já Bom, é isso tropa Vamos ali no drop Até agora ninguém apareceu aqui não galera Só espera que o cara não me mate né Deixa eu aparecer alguém O servidor já tá com 13 dias galera Então eu tô bem atrasado no servidor tropa Olha, picareta Mais uma Thompson Meu Deus do céu Muito bom galera Gostei demais Nossa, deu muito bom tropa Muito bom mesmo Deixa eu arrumar essas coisas aqui Uma semi-automática também Ah, aproveitava que tem um guardinha ali galera Aproveitava pra matar ele também Ele sempre dropa as vezes seringa né E a seringa eu preciso muito galera De aprender ela Não consigo fazer sala de cartão sem seringa Até consigo né Mas daí eu teria que saber jogar né tropa E eu ainda não sei jogar rush Ali ó Achei um zumbi Platinum Agora eu tô armado bem Vamos ver se eu sei atirar agora com essa arma Pior que essa arma aqui é bem ruimzinha né Liberadão, 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 liberadão Liberadão, liberadão, liberadão Liberadão, liberadão, resta Liberadão, liberadão Meu Deus do céu Tirei o respeito alfa bem Morreu Já era bem, era uma vez o zumbizinho Na verdade não é um zumbi É um cientista né Ó, machadinho também pra gente farmar Boa, seringa galera Seringa, já era Agora acabou Só chegar na base, aprender E tamo full Aproveitar fazer a sala verde também Pegar um cartãozinho azul galera Começar a juntar né Cartão azul E aí depois eu faço só a sala azul e roxa Vamos fazer logo meu Cofrezinho aqui né Eu vou colocar dois galera Um virado pra lá né Pra dentro E o outro virado pra fora Que é um pra mandar o loot E o outro pra receber o loot Prontinho aí ó Agora lá por dentro consigo pegar o loot ó Eu mando por aqui E aí lá por dentro eu pego o loot Aí o cara vem aqui e raida pelas portas O cara vem aqui e vai ter que raidar a parede né O cara acaba até desistindo na verdade né Porque é 10 C4 aí pra poder raidar né Eu vou upar pra estilo Beleza Vou colocar queimar ferro aqui já também Começar a upar essa base pra ferro E vamos lá fazer sala verde galera Pegar cartão roxo É pegar cartão azul né Ó Dá pra colocar um baúzinho aqui dentro também ó Embaixo né Beleza Platinho Vamos tropa Ó não é aqui que liga não Ah é aqui ó Boa Prontinho platinoso Fazer nossa primeira sala de cartão né Bem É sala verde tropa Pegar bastante cartão azul Vou juntar bastante Aí depois eu vou só fazer cartão Dá pra juntar bastante Abre Boa Cartãozinho azul ó Boa platina Agora já era bem O problema é fazer o cartão Bom mas já tem arma agora também né galera Então eu já consigo fazer Sala azul né Sala azul sem arma não tem como não galera E tem que ter a A lanterna também né Mais isso Bom Platinoso Chegando aqui na base ó Já veio zumbi de novo atrás de mim Essa múmia ela nasce aqui do lado da minha base galera Toda vez que eu chego aqui na minha base Tem uma múmia aqui ó Tome Meu Deus do céu Celera bem Celera Celera Tome Tomou 56 Não sei quanto que foi Mas deve ter sido isso Tomou mais uma e morreu com a bosta Platinoso Peitofa bem Platinoso Deixa o like do vídeo Platinowski Já vambora galera Olha isso é uma cerquinha véi Não serve pra nada Farmando pedra e sulfura galera Aqui do lado da minha base Olha só Outro dropzinho caindo bem Parece que o jogo tá até me ajudando aqui galera Não tem lógica Vai ser C4 Dropa Meu Deus do céu C4 galera Já era Acabou bem E é isso galera O vídeo vai ficar por aqui Continua amanhã Valeu e fui